Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez um daqueles vídeos, né pessoal, onde eu vou tentar encontrar informações para elucidar para vocês, né? Recentemente eu fiz um vídeo aí da saída do Bico, da Max Titânio, e hoje eu trouxe informações para vocês aí que eu consegui através de um informante do que supostamente aconteceu, né, para que ele viesse a se desligar da Max Titânio, tá galera? Inclusive, ainda nesse vídeo nós teremos aí, eu respondendo a pergunta de vocês, se o Boaz Henrique, esse atleta aqui também deixou a Max Titânio, tá? No vídeo que eu fiz sobre o Bico, muita gente perguntou a respeito do Boaz, informando que ele havia saído da Max, e eu fui em busca de informações e tenho informações sobre isso também aqui para vocês, fechou? Então acompanha até o final para você entender tudo, tá? Já deixa aquele like que é muito importante, e me dá aquela moral, cara, se inscreve, ativa as notificações para que eu possa bater 30k aqui no YouTube. Tamo junto, vamos lá para o vídeo. Salve rapaziada, queria agradecer a todos vocês que estão utilizando meu cupom lá no site da Growth, vocês sabem que isso interfere diretamente na minha vida, e cara, também interfere diretamente na vida de quem trabalha para mim, quem presta serviço para mim, cara. Então, esse seu apoio utilizando meu cupom lá no site da Growth é muito importante, não só para mim, mas para várias famílias colocar o pão de cada dia na mesa, tá? Então, na tela para vocês aí, o top 20 suplementos mais procurados no site da Growth, continue utilizando meu cupom em cá, vocês sabem que o link e o cupom está aqui na descrição. Muito obrigado, tamo junto, e bora continuar no vídeozão. Bora! Outra coisa, pessoal, só lembrando para vocês, eu vou estar sempre lembrando aí, né, além de se inscrever, de dar like, pessoal, o lugar onde você consegue me mandar indicação de vídeo, consegue me mandar tudo, velho, é aqui no Instagram, tá? Você vai lá no Instagram, dá um follow, tem um link aqui na descrição, e aqui você tem um contato direto comigo, fechou, pessoal? Então, dá uma passada lá. Vamos trazer a atualização aqui do caso Bico para vocês, né? Recentemente eu trouxe um vídeo aí em que informei o desligamento do Bico, comunicado por ele mesmo aqui no seu Instagram. O Bico que tinha uma grande história aí com a Max Titânio, né? Foi pioneiro aí no que tange a reality naquela época, e seis anos depois o Bico acabou deixando a Max Titânio. No vídeo eu disse para vocês que eu não entendia e tal, inicialmente, né, porque eu não tinha ido apurar informações ainda, que eu vi o Bico com muito potencial, mas que tinha que ter alguma coisa ali para o Bico ter deixado a empresa, né? O cara está lá faz seis anos, algum motivo está para o cara ter saído de lá. E eu fui em busca de informações, consegui informações e trouxe aqui para vocês. Então, que fique claro, tá, pessoal? A informação que eu consegui é a seguinte, realmente o contrato do Bico venceu, tá? E quando vem esse contrato, né, pessoal, abre a possibilidade de que o atleta, ele reveja esse contrato junto à empresa, né? Então, o atleta vai buscar ali valorização, etc e tal, e foi isso que aconteceu, tá, pessoal? O contrato do Bico venceu, parece, né, que supostamente ele sentou com a Max aí para tentar rever as questões do seu contrato, e o Bico buscava uma valorização, né? É valorização essa devido ao nível de competições que ele vai enfrentar daqui para frente. Então, o Bico vai enfrentar aí um Pro Qualify aqui no Brasil com um nível altíssimo para buscar o seu Pro Card, e quando pega esse Pro Card, o Bico vai estar disputando o mais alto nível da categoria 212, tá, pessoal? Então, para isso, o investimento é muito maior. O investimento em produto, o investimento em alimentação, o investimento na saúde, tudo se torna ainda maior quando o atleta está no nível mais alto. Então, o Bico parece que procurava uma valorização, valorização essa que parece que supostamente a Max Titani não entendeu que caberia ali naquele momento, e assim eles decidiram em comum acordo, né? Como não chegaram a um acordo de valorização para renovação, eles preferiram por fazer o desligamento aí do Bico, né, em comum acordo, tá, pessoal? Não teve treta, não teve briga, não teve nada. O Bico disse, ó, pessoal, eu estou precisando disso aqui, vocês têm condição de me fornecer? A Max olhou e falou, pô, pô, Bico, nesse momento não tem, cara. E aí o Bico falou, então, beleza, pessoal, obrigado por tudo aí, sou muito grato aí ao Júlio, à Mariana, tudo que a Max fez por mim, mas eu vou tentar buscar essa melhora aí na minha vida, essa valorização na minha carreira em outros lugares, vou tentar aí respirar novos ares. E foi basicamente isso que aconteceu, tá, pessoal? Não teve nada demais, foi comum acordo, o Bico vai continuar na batalha, né, inclusive muita gente já diz que ele vai para a Integral Médica, e eu também tenho informações sobre as empresas que estão conversando com o Bico, o pessoal tem falado da Integral Médica devido a isso aqui, ó, a camisa da Junkyard, né, que tem ligação muito forte aí com o Mr. Sizen, que é a academia do Sizen lá e etc. E a informação que eu tenho até o momento é que o Bico tem conversado com duas empresas, tá, galera? Com duas empresas aí, que eu não vou revelar para vocês nesse momento, né? Ele tem conversado aí com algumas empresas, né, vai ouvir propostas e etc. E aí, em breve ele deve anunciar, né, um novo patrocinador, até porque o Bico tem muito potencial e eu tenho certeza que as empresas não vão deixar ele vagando na indústria, no mercado aí não, beleza, pessoal? Então, só fazendo um resumo, o contrato venceu, foram conversar para tentar renovar com algumas melhorias, essas melhorias não couberam ali para a Max Titânio, e o Bico preferiu aí pôr em comum acordo com eles, né, pô, não dá, não dá. Então, pronto, obrigado e vou buscar novos áreas. Foi isso que aconteceu, basicamente, sem nada além disso aí, tá, pessoal? É aquilo, é a empresa, né, cara? A Max decide pelo que fazer, cara. Se não dá para a empresa naquele momento, não tem por que eles fazerem. E se o atleta não está satisfeito porque a valorização não veio, ele pode procurar um outro lugar para trabalhar. E é assim que acontece, é assim que tem acontecido, foi assim no fim do ano na dança das cadeiras, e é assim, geralmente, em determinados períodos do ano, em que, geralmente, os contratos dos atletas, eles vêm a vencer, fechou, pessoal? Então, essas são as informações para o Bico aí, deixem seus comentários sobre isso, se a Max poderia ter segurado ele um pouco mais ou não devido ao potencial que ele tem. E agora, vamos falar sobre esse mano aqui, o Boaz Henrique, né, que muita gente, inclusive no vídeo do Bico que eu falei, que eu postei aí uns dias atrás, o pessoal foi lá dizer que o Boaz também tinha deixado aí a Max Titânio, tá, pessoal? Inclusive, eu vou abrir aqui agora para ler a informação que eu recebi aqui, e a informação que eu tinha é a seguinte, o contrato dele está para vencer, tá? Eu não tenho data específica aqui, mas parece que o contrato ou venceu ou está para vencer, né? Por quê? Porque nesse período do ano, pessoal, mês 6, mês 7, mês 8 ali, é um range aí, onde os contratos, eles são revistos, né, e eles são ou renovados ou então há o desligamento do atleta da empresa. O contrato do Boaz Henrique ou já venceu ou está próximo de vencer, tá? E aí, né, eles vão conversar, se for de interesse dos dois, de ambas as partes, para ver o que é que se pode fazer olhando para o futuro, tá? A informação que eu tenho é que até o momento ele não saiu. A informação que eu tenho é essa, né, a informação que eu tenho é essa. Agora, assim, às vezes o contrato vence, questões de dias ali, né, e aí você vai rever, marca uma reunião para, sei lá, um mês depois, 15 dias depois, você ainda tem uma certa ligação com a empresa, mesmo o contrato tendo vencido, né? Mas assim, a informação que eu tenho é que ele ainda não se desligou da Max. E por que a galera estava falando muito disso? Eu acredito, né, e sete pessoas me mandaram esse discurso lá no Instagram, de que é pelo fato do Boaz não ter mais aqui o arroba da Max Titânio no seu perfil, tá, pessoal? Tem aqui, ó, IFBB Pro, né, Coach, Nutrição, né, etc, 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 etc. E qual que é a base para o pessoal pensar nisso? A base é isso aqui, ó, Júlio Balestrin, né, Max Titânio, arroba da Max fixado no perfil. Renato Cariano, arroba da Max fixado no perfil. Mezac, arroba da Max fixado no perfil. Ramon, arroba da Max fixado no perfil. O que é que isso significa? Isso significa que o atleta, ele representa essa empresa. E pela Max Titânio, realmente, é comum na Max Titânio você ver aí os atletas com esse arroba fixado no seu perfil, né, parece ser algo que a empresa pede ali para que fique, né, realmente nítido para todo mundo que aqui entre, né, no Instagram do atleta, entre e veja que ele representa aí a empresa Max Titânio. No Boaz Henrique isso não acontece, realmente não tem aqui o arroba, e eu entendo aí quando a galera ligou isso ao desligamento do Boaz Henrique da empresa Max Titânio, tá? Então, novamente, o contrato do Boaz está próximo de vencer ali, tá, pessoal? Talvez eles tenham aí, eles sentem para rever esse contrato, não sei se o Boaz vai buscar valorização ou não. Enfim, eles devem sentar para ver se vão continuar com essa ligação ou se o Boaz também vai deixar a empresa, coisa que acontece com todos os atletas em período de finalização de contrato, beleza, pessoal? Então, as informações para esse vídeo eram essas, deixem seus comentários aí o que vocês acham a respeito do Bico, será que vocês, se vocês fossem gestores da Max, vocês manteriam o Bico? E o Boaz Henrique, pensando em potencial em futuro, vocês manteriam o Boaz? Deixem seus comentários aqui, pessoal, muito obrigado por mais um vídeo. Esse é um daqueles vídeos, né, onde eu faço ali uma investigação de tudo o que está acontecendo nos bastidores, tento trazer informações para vocês para elucidar um pouco do que acontece por trás das câmeras ali, fechou, pessoal? Sem treta, sem confusão, apenas renegociações, o que é muito comum na indústria, fechou? Compartilha esse vídeo aí para todo mundo, muito obrigado e um beijo no coração de vocês.